Reprodutores, nós vamos hoje falar um pouquinho dos reprodutores aqui na propriedade e falar pra vocês que a gente conseguimos sim colocar os reprodutores junto e sem brigar. Vocês aí nos comentários falaram que não dava certo, não ia brigar muito né e eu vim aqui pra dizer a vocês não pra questionar o seu comentário aí, mas sim pra falar que dá certo sim e aqui a gente não temos dois juntos não, nós temos quatro reprodutores juntos, vamos ver? E aqui está, dois santineses e dois dorp. Ué Diego, não brigam? Sim, no início, no primeiro dia brigavam bastante, mas com manejo a gente insistimos, insistimos, em dois dias eu consegui colocar os reprodutores pra ficar dessa forma, eles só soltam a noite, só ficam soltos a noite com as ovelhas, esses dois de cá, os dois santineses ficam com o lote de ovelhas santineses e os dois dorp fica com o lote mestiço e dorp. Então duas separações que eles são divididos a noite, não brigam na hora de cruzar com as ovelhas, a não ser algumas correrias né, pra disputa normal da ovelha no caso, eles disputam entre si, mas depois quem mostra que é o maior e acaba aceitando né, e aí o que perder vai pra outra, mas não brigam, se alimentam aqui dentro e vou citar pra vocês mensagem aí né, de comentário de vocês, agradeço muito, vamos continuar comentando, mas só pra relatar né, que dá sim, que dá pra cuidar e esse é só o manejo né, tem o manejo que a gente tem que fazer para evitar. Aqui está, pra não dizer outra coisa né, os quatro reprodutores estão aqui juntos, tá vendo? Aí ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, no cuxo e não brigo, tá vendo? Então se gostou do vídeo aí, quiser mais vídeo a respeito desses assuntos, deixa um like, se inscreva no canal, que nós temos vídeo toda semana, relembrando pra vocês que nós temos vídeo quarta-feira, sexta e domingo, a partir das sete horas da manhã e semanas aí que eu posto, tem dias dois ou um vídeo durante toda semana, então é importantíssimo a sua inscrição e que você ative o sininho das notificações para não ficar de fora de nenhum vídeo, que assim que eu postar o vídeo você será notificado aqui no canal. Então mais um videozinho aí, se quiserem mais de tudo a respeito com seus comentários aí é só deixar aqui abaixo né, comentar bastante aí o vídeo que você quer ver aqui no canal, que a gente estaremos aí com o maior prazer do mundo a vocês. Eu um forte abraço e até o próximo.